É isso aí galera, mais um instrumento aqui, um bandolim TMC 1017 para você estar comprando diretamente no meu site, um instrumento bonitão aí, bandolim aqui, zero bala para você estar comprando. O som dele bem legal, hein? Beleza? Só comprar no meu site, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Ou mandar um e-mail para mim em emersonbrasa.gmail.com. Esse aqui pode ser seu, hein?